Olá pessoal, bem-vindos à Libirreira. Hoje nós vamos mostrar para vocês um apartamento aqui na Avenida Santa Isabel em Barão Geraldo. Aqui na entrada nós temos uma sala. Entrando aqui é o quarto. Tem uma vista bem bonita. O quarto também tem armário. Aqui é o banheiro. E aqui é a cozinha. A cozinha é bem espaçosa. Bem legal. Agora eu te rolo a bandeirinha. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?